Quer saber todas as novidades da música e principalmente do pagode baiano? É só acessar www.galeradugueto.com.br Respeite esse site, brother! Desculpe, eu fui muito ousado. Posso te fazer uma pergunta? Eu sei mais lendo agora. Você é cachorro? 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 Entendi. Você foi sua amiga? Sua amiga? Conhecida. Tem alguém que tá com a amiga hoje? Olha na cara da amiga agora. Olha na cara da amiga e fala assim, amiga, você é cota. Isso. Isso. Agora fala amiga, você é cachorro? Cachorro? Agora fala assim ó, posso te fazer uma pergunta? Cê é puta, cê é puta 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 Na favela ela é sentia E no baile ela joga a culpa Na favela ela é sentia E no baile ela joga a culpa Na favela ela é sentia E no baile ela joga a culpa Na favela ela é sentia Posso fazer uma pergunta pra você? Posso? Filma aí segundo Cê chupa, cê chupa, cê chupa Cê chupa, cê chupa, cê chupa Cê chupa, cê chupa, cê chupa Cê chupa, cê chupa Me chama de dita preta que eu escureço sua família Cê é puta, cê é puta, cê é puta, cê é puta Cê é puta, cê é puta, cê é puta, cê é puta Cê chupa, cê chupa, cê chupa, cê chupa, cê chupa E aí E aí E aí E aí Eu vou lhe ser soal, eu vim aqui de burro, eu vou encher a soca que eu vou lhe ser soal, eu vou lhe ser soal, eu vou então, eu br wielコarte isso! Super Stephen Super Stephen SuperMO Posso te fazer uma pergunta? 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 Posso te fazer uma pergunta?